problemas que vão da inflação ao endividamento, gerando uma série de planos econômicos, fruto da situação econômica. A população passou a ter menor poder aquisitivo e, com isso, os volumes de vendas de uma série de categorias apresentavam significativas quedas. Caldos, seguindo a tendência, apresentam volumes descrescentes. Durante todo o período de coexistência entre a marca Quinoa e Margem, um dos grandes concorrentes do setor Margem da Nestlé é Canor da Refinações de Milho Brasil, com o Proctus, hoje, Unileve. Mantinha 95% e 97,5% do mercado, sendo que a margem, na média, era um terço do tamanho de Quinoa. Com o agravamento da crise e a queda do consumo, não havia outras marcas onde os grandes poderes eram volumes. Para ter crescimento de volumes, uma vez em que a manutenção da participação significativa vender menos, alguém deveria ceder volumes de vendas. A guerra, portanto, deveria ser entre os grandes. José Francisco Queiroz, então vice-presidente da Norto Publicidade, é responsável pelo atendimento total ao cliente Margem, comenta. A Galinha Azul foi a criação de um ícone para fugir da disputa da marca Quinoa. Margem em que, por mais que promovesse e divulgasse a marca Margem, para a consumidora sempre restava que Quinoa é melhor. A Galinha foi introduzida para quebrar a disputa do SaaS off-mid das duas marcas. A participação do mercado da margem era de 40% contra 57,5% da Quinoa. Do ponto de vista de execução, a situação era muito equilibrada. Os preços muito similares, a distribuição ampla. Falamos de duas empresas extremamente atuantes em distribuição. Tanto é fato que perto de 90% dos autosserviços do Brasil vendia caldos. Mesh and Dike eram feitos de forma morna, por ambos os lados. Restava uma comunicação. O primeiro dado analisado foi o Shared Off-mid dos produtos. A diferença, nesse caso, era descompassada em relação à diferença de Market Chars, que Quinoa tinha água perto de 75% de Cherry Off-mid, e imagem perto de 25%. Resumindo, a marca Quinoa era mais lembrada, o que fazia com que todos os esforços em operação não sutissem efeito. Por exemplo, uma super estocagem de produto numa vareja levaria uma parada de produto no estoque, e não um giro maior. Share Off-mid, lembrança e consciência de marca por parte do consumidor. Participação destacada na orientação seletiva da percepção do pensamento e da ação dos segmentos de mercado almejados. Tem como base o cálculo total das marcas citadas em primeiro lugar. Já uma marca Top of Mid é campeã em aparecer em primeiro lugar, quando se pede para citar uma marca de determinada categoria. Havia uma saída baixa, havia uma saída, dois pontos, baixar os preços, o que não interessava a nenhuma parte, pois volumes descrescentes, uma redução de preço é importante. De margem significa uma redução de lucros. Não é interessante que a margem reduzisse o preço. Isso refletiria na marca, além que, certamente, acaberia uma guerra de preço. Qualquer estratégia levava um caminho. Trabalhar a comunicação. Mas qual posicionamento? As embalagens eram iguais. As promessas similares. Os produtos parecidos e os preços semelhantes. Estudando o caso, havia um ponto interessante que poderia ajudar. Em 1976, foi adotado como símbolo do produto. Abenos para o caldo de galinha. A galinha azul e o azul da nobreza. O caldo nobre. Foi um dos achados. Cabe ressaltar que o caldo da galinha representava 65% do mercado. Enquanto o caldo da galinha, que aumentar o equity de marketing, puxaria seu irmão, o caldo de carne. Por posicionamento, usou-se caldo nobre, como se o produto fosse feito de galinhas, de primeira linha. Enquanto a embalagem do produto sugeria a Norton, que havia um personagem a ser explorado. Geraldo Alfonso Filho comenta sobre os desafios que tiveram pela frente na época e como enxergavam o diferencial. A galinha azul é um case em que o diferencial da embalagem proporcionou a criação de um personagem. E o sequente diálogo entre os consumidores, usuários do produto e o produto, numa categoria extremamente comotizada. A agência sabia, no entanto, que não bastava a galinha aparecer. Afinal, a concorrente dizia que nó é melhor e continuava a ser, se não fosse a galinha, algo mais forte. Havia um personagem. O que foi feito foi dar uma personalidade a esse personagem. Uma forma de dar vida a um ente em que aparecia na embalagem. Esse personagem deveria ser usado em propagandas e promoções. Que nó era suscentível às ações promocionais. Considerou-se dessa forma a necessidade de agir com promoção num ponto de vendas. Após 17 promoções feitas por margem no ano anterior à galinha, basicamente promoções com brindes, a Norto propôs uma ação pouco usada na época. A transferência de promoção para a mídia. O público-alvo selecionado para a situação da galinha era o de classe econômica B e C. mais efeito ao uso do produto. Recal é a porcentagem daquelas telespectadores que estavam assistindo o programa de TV antes e depois da inserção do anúncio. que se lembram de algo específico sobre ele, como a mensagem de venda, o tema comercial, o enredo ou qualquer elemento visual ou sonoro. Recal. Criado o personagem, dando a ele ou a ela uma personalidade atraente e leve, entre abril e julho de 1988 foi lançado o grande concurso da galinha azul, dividido em quatro fases, nas quais os consumidores deveriam acertar a letra margem que a galinha escolheria. O resultado mostrou que o caminho adotado era certo. Foram mais de 25 milhões de cartas recebidas. Era a conhecida promoção. Come letras. Sobre ela comenta José Francisco Queiroz. A Norton criou como a primeira ação promocional o come letras da palavra margem, que consta num trabalho, mas não disse que o primeiro movimento foi feito com o objetivo de ligar a galinha à marca. O resultado foi o sucesso, já que a Niesin apontou no final da promoção a súbita da margem ao primeiro lugar de vendas, o que não acontecerá em 26 anos anteriores de disputa dessas marcas. A propaganda usou a figura de Lima Duarte, ator famoso em que dava a grande aval para a marca, principalmente para as classes eleitas como o Targer para o produto. O pós-teste de propaganda mostrou um recalque de 54% da margem e 17% para a categoria. Após anos, as pesquisas apontavam não haver confusão na cabeça do consumidor, no que se referia às marcas. Essa ação elevou a participação da margem para 44%. Na sequência das atividades fez o produto Blasch and Die televisivo na novela Vale Tudo. Raquel, personagem de Regina Duarte, participa de um concurso culinário, cuja receita vendedora é o frango nobre, que, claro, leva caldo de galinha azul na composição. Usou-se também, em rádio, revista, o propaganda Viva a Noite, de Gugu Liberato, que cantava a dança da música da galinha azul. Durante as eleições, foram vinculados teasers, que foram ao ar com a galinha, discursando como candidato atingir recalque de 41%, superior ao da maioria dos candidatos. Voltando à novela Vale Tudo, foi lançado o concurso que matou Odete Reutemann. Quem matou Odete Reutemann? Concurso que, após a confissão do assassino, no intervalo, sorteou a carta vencedora. Foram perto de 3 milhões de cartas e as veiculações das atividades continuaram testemunhais, baseados em resultados de pesquisa em rádio, dança de galinha azul, no carnaval de 1989. Continuação da galinha no programa do Gugu. Agora, com uma das atrações principais, a galinha patrocinada, patrocinando o programa Cidade contra Cidade, no programa do Silvio Santos. Num quadro Porta das Esperanças, de Dias das Mães, entregou quatro carros, Gol e uma casa, explorando novas formas de veiculação. A figura da galinha aparecia por cima por 5 segundos em diversos momentos no SBT e telespectadores escreviam dizendo quando ela passou. Durante 4 semanas foram sorteadas cartas e 3 delas ganhavam prêmio em dinheiro. Outra inovação foi a presença da galinha azul no então famoso show internacional de pantinação no gelo de Hollywood All Ice com apoio de Altidó. A mais nova atração de Hollywood All Ice quando, além do patrocinador show, a galinha azul se apresentava dentro de uma iniciativa de comunicação integrada. A campanha privilegiou também as ações em ponto de vendas, integrando as equipes de vendas para as quais havia um programa de incentivos distribuído material de merchandising pela loja, aumentando a exposição do produto, inclusive os cartazes com a receita de frango nobre. As promoções como a de duas latas de creme de leite Nestlé com uma caixa de galinha azul, vales brindes espalhados de jantar e toalhas de mesa e o brinde móvel da galinha azul com a estrela no Natal continuaram a ser exploradas. Faixas, cartazes e bolos distribuídos, além de promoções no supermercado em que uma galinha botava um ovo e conforme a cor do ovo havia direito a um tipo de prêmio. Promoção que duplicaria e triplicava as vendas do mercado. Participante da promoção. A campanha do caldo de galinha azul mostrou-se eficaz. Houve aumento significativo de participação de mercado que acabou levando à margem a liderança. Com o abandono dessa linha de atuação em função de políticas internacionais de campanha, não houve sustentação dessa liderança por muito tempo. O gráfico de participação abaixou, mostrando evolução. E como comenta Geraldo Afonso Filho, o resultado foi que a ideia da galinha azul conseguiu reverter a marca de Charlie, trazendo para a margem a liderança do mercado de caldo. acabou. Acabou.